Uma dúvida recorrente é como fugir do clichê, como ser mais criativo. O primeiro ponto que eu quero levantar aqui é a questão da criatividade ou do mito da criatividade. Muita gente acha que criatividade é um dom e isso não é verdade, ok? Criatividade é uma habilidade, ok? E como uma habilidade, qualquer pessoa pode desenvolver ela se praticar, ok? Inclusive você que se acha muito criativo, se você parar de praticar, você vai perder a sua criatividade, ok? E só vai retomar ela depois que começar a praticar novamente, ok? Isso é uma das verdades que existem sobre criatividade, ok? O mito da criatividade é um dom, então eu quero que você risque da sua lista, ok? Agora quanto à questão do clichê, o primeiro ponto que você tem que considerar é o que é clichê para o seu cliente, para a pessoa que vai comprar a sua estampa, ok? O que é clichê para alguns públicos pode não ser clichê para outros, ok? Existe aquela curva de adoção, se você quiser procurar um pouco mais sobre isso no Google, em artigos sobre marketing, tem isso. Tem sempre aquelas pessoas que adotam primeiro, depois uma segunda onda de pessoas vem, e por fim uma onda de declínio, ok? E dependendo de onde está o seu cliente ali, o que já pode ser clichê, já pode ser batido para algumas pessoas, é uma novidade, ou é algo quente ainda para outras, ok? Então fica ligado nisso, fica ligado nesses preconceitos que você como designer de estampas, você não está criando para você, beleza? Você está fazendo para outras pessoas, claro que baseado nos seus gostos, baseado no seu estilo, mas você está desenvolvendo para outras pessoas. Então fica esperto nessa questão de o que é clichê. Exemplos bem clássicos disso são as estampas poá, os xadrezes, os florais, e aquele tipo de estampa que tem todo ano, que você vai ver, muda muito pouco de um ano para outro, de uma coleção para outra, ok? Você vai me dizer que isso é clichê? Não, não é clichê, isso se tornou uma coisa tradicional, uma coisa que as pessoas se acostumaram e que elas gostam, ok? Você pode fazer variações dentro disso, mas na base, se você parar para analisar, vai ser sempre a mesma coisa. E não é porque é a mesma coisa que é clichê, que é ruim e que as pessoas não vão querer. Então o ponto principal que fica aqui é, será que essas inovações que você quer fazer, que você quer colocar nas suas criações, elas são bem-vindas para o seu cliente? Será que ele vai querer comprar isso? Esse então é um ponto que você precisa observar, ok? Uma outra dica também é você ter consciência de que só inova quem sabe fazer muito bem o básico, ok? Se você não sabe ainda fazer o básico, então você não tem como inovar com eficiência, ok? Só consegue inovar com eficiência quem sabe fazer o basicão, o feijão com arroz, muito bem feito. Talvez eu escutei uma história de que, não sei se é verdade dessas histórias da internet, mas eu achei bastante interessante compartilhar ela aqui com você nesse momento. Eu escutei essa história então, que é para ser uma versão que o Pablo Picasso contou sobre a carreira dele, que ele disse que ele demorou toda a vida dele para aprender a desenhar como uma criança, ok? O que ele quis dizer com isso? Que desde cedo, aos 15, 16 anos, ele já fazia pinturas realistas incríveis e fantásticas. Só que ele precisou passar por toda essa base para conseguir desenvolver o tipo de pintura que ele desenvolvia depois que fez ele ficar conhecido e que fez ele ficar famoso, ok? Então, o que eu quero dizer com isso? Que você precisa necessariamente dominar o basicão para conseguir fugir do clichê. Qualquer dúvida então, me escreve aqui nos comentários ou me manda uma mensagem. Um abração e boas estampas!